Oi, eu sou o Gustavo Cunha e hoje é dia de falar do episódio seis da terceira temporada de O Mandaloriano. Confesso pra você que não foi o meu episódio favorito. Mas apesar de não ser um episódio realmente importante no que diz respeito ao andamento da história, ele tem, além dos easter eggs clássicos, três participações especialíssimas e a apresentação de um mundo muito diferente de tudo que nós já vimos em Star Wars. Muito bem, esse episódio já começa com uma referência à cena de abertura clássica de Uma Nova Esperança, depois de mostrar a nave Corrin viajando ali pelo espaço, um cruzador imperial enorme é mostrado ali passando pela tela da mesma forma que aconteceu lá no episódio quatro, naquele filme no qual um destroyer imperial é mostrado interceptando a coitada da Tantive IV, a nave vizinha da princesa Leia. O nome desse episódio é Armas de Aluguel e ele basicamente serve para mostrar como começa a jornada da Bo-Katan para trazer mais mandalorianos ali para o lado dela e também para conseguir que outros planetas reconheçam o Mandalore trazendo legitimidade à busca dela pelo trono. Nesse episódio nós fomos levados para conhecer Plazir XV, um lugar que sofreu muito durante a Era Imperial, mas que agora está prosperando como nunca graças à chegada da Nova República. Os cidadãos desse planeta não precisam mais trabalhar agora que os droides de batalha reprogramados da Era das Guerras Clônicas e da Era do Império estão aqui para fazer todo o trabalho pesado. Quando nós vimos uma imagem desse lugar lá nos trailers, eu me lembro que eu imaginei que aquela grande cúpula que envolve a cidade fosse uma cúpula mandaloriana, protegendo um gigantesco assentamento dos mandalorianos, eu estava errado. E é justamente nesse mundo que estão as grandes participações especiais do episódio 6. A cantora Liso, que eu realmente não conheço, não sei nem se eu estou pronunciando o nome dela certo, mas que, pelo que eu pesquisei, é bastante famosa, interpreta a Duquesa de Plazir XV. Mas é claro que a participação que realmente chama atenção nesse episódio é a participação do Jack Black. Ele interpreta o Capitão Bombardier, um ex-imperial que foi reabilitar através do programa de amnistia da Nova República e se tornou cacho da Duquesa no processo. Se você prestou atenção na indumentária do bom Capitão, você certamente percebeu que ele tem aquele mesmo broche vermelho, preto e branco que a Elia Kane e o Dr. Pershing usavam nos episódios passados, para que qualquer pessoa possa se identificar na hora que eles são ex-imperiais. Como o Capitão era especializado em planejamento de instalações na época do Império, o Bombardier supervisionou a reconstrução de Plazir XV, transformando o lugar naquela peculiar sociedade que nós vimos. Eu não sei se você chegou a ter a mesma impressão que eu, mas no momento em que o Dean, a Bo-Katan e o Grogu entram naquele grande salão, parecia que eu estava vendo uma cena de um dos livros do Lewis Carroll, como a cena do café com o Chapeleiro Maluco em Alice no País das Maravilhas. É um mundo absurdo demais e diferente demais de tudo que a gente está acostumado a ver em Star Wars. Mas é claro que, assim como acontece em Alice no País das Maravilhas, existe um lado sombrio sempre à espreita. E o responsável por isso é ninguém menos do que o Dr. Emmett Brown em pessoa. O Christopher Lloyd faz o papel do Comissário Hellgate, o oficial de segurança encarregado de manter Plazir XV segura. O grande lance é que ele também é um ex-separatista convicto, que ainda está bastante irritado com o resultado das guerras clônicas e por isso ele traçou ali um plano para desencadear uma revolta dos droides de batalha contra a cidade. Isso é interessante porque mostra como os ideais separatistas do Conde Dukan ainda existem em Star Wars, mesmo tanto tempo depois da morte dele. O plano do Comissário, embora bem rudimentar, é uma forma que ele encontrou para lutar contra o que ele enxerga como outro estado corrupto e incompetente. O que, de fato, a Nova República vem se revelando nessa série do Mandalorian. Mas olha só que coisa maravilhosa, cara. Justamente no momento em que, aqui no mundo real, várias autoridades estão alertando para o perigo do desenvolvimento sem supervisão adequada das inteligências artificiais, nós temos uma visão clara de um mundo no qual elas já estão saindo do controle. É claro que o grande culpado por isso na série é o personagem do Christopher Lloyd, mas isso não muda o impacto de ver a dependência que as pessoas em Plasir 15 têm das inteligências artificiais. Como o Comissário Helgate explica, os cidadãos de Plasir 15 se tornaram tão dependentes das inteligências artificiais que eles simplesmente não conseguem mais executar nenhum tipo de trabalho sem a ajuda das máquinas. De certa forma, isso lembra também o que aconteceu naquela animação fantástica, Wall-E, na qual os seres humanos entregaram o controle de tudo para as inteligências artificiais, eles se transformaram em uma raça de criaturas tão inúteis que nem sequer conseguem mais caminhar com as próprias pernas, cara. Aquela animação é linda demais, não se engane. Esse é exatamente o futuro para o qual nós estamos nos encaminhando na melhor das hipóteses. O grande lance é que, no caso desse planeta, em especial a relação entre os seres orgânicos e os seres mecânicos é uma relação de mutualismo em que ambos se beneficiam. Os orgânicos não precisam mais trabalhar e podem se dedicar ao lazer, enquanto que os droides de batalha dos separatistas usam o planeta como um do santuário. Em qualquer outro local da galáxia eles teriam sido descartados, exterminados. Curiosidade, aquele momento em que o Jim tá ali nas docas e começa a chutar os droides de batalha B2 recalchutados, é a reconstrução perfeita de uma cena clássica aqui do mundo real, na qual um dos técnicos da Boston Dynamics testa ali um dos robôs que eles vêm criando há mais de uma década, chutando, coitado. Naquele meu vídeo sobre o perigo das inteligências artificiais, eu até disse que no dia em que acontecer a revolução das máquinas, aquele cidadão ali vai ser o primeiro a morrer, né? As máquinas vão amarrar ele na parte de trás de um carro e sair arrastando ele pelas ruas da cidade. E agora nós temos aqui o Jim usando o mesmo método científico de testes da Boston Dynamics. Outro elemento interessante nesse episódio, que de certa forma nós não vimos em Star Wars desde a trilogia prequel, é o mistério. Esse episódio foi uma verdadeira história de detetives, com o Jim e a Spider-Man tendo que descobrir o mistério por trás do enlouquecimento dos droids. Por mais que essa abordagem lembre no final dos episódios clássicos do Scooby-Doo e pareça um pouco cartunesca, é uma coisa que não se vê em Star Wars desde o ataque dos clones, com aquela investigação do Obi-Wan sobre Camino. Aliás, esse episódio teve vários momentos tirados diretamente da cartilha das séries de mistério. Teve a dinâmica entre o policial bom e o policial mau, a tecnologia de laboratório apontando as evidências forenses, a cena do bar decadente e até a conversa com o cara nas docas, que tá ocupado demais pra parar de trabalhar enquanto fala com os detetives. Tá tudo ali. Porém, eu confesso pra você que alguns elementos desse episódio realmente não me agradaram por conta de alguns furos meio berrantes no roteiro, né? Por mais que isso tenha sido explicado no episódio, eu ainda não entendo por que os líderes dessa sociedade simplesmente não entraram em contato com os mandalorianos que estão assentados logo ali do lado e que já estão trabalhando pra eles, pra que eles tomassem uma atitude em relação aos droids revoltosos. Nós também tivemos nesse episódio a volta daquele tom um pouco mais engraçadinho ali do primeiro episódio, né? Eu já tinha comentado com você que essa não é uma abordagem que eu costumo gostar nessa franquia. Eu costumo gostar de doses de comédia em outras franquias, mas em Star Wars essa abordagem sempre me parece forçada. Enfim, ao saírem ali pra investigar o mistério, os heróis vão até o subsolo de Plasir 15, lugar em que eles encontram os Oognauts. Você certamente se lembra, né? Do representante mais ilustre dessa raça, o Quill, o fazendeiro de vapor que ajudou o Din a proteger o Grogu lá na primeira temporada. Essa raça foi vista pela primeira vez em O Império Contra-Ataca, trabalhando ali nas profundezas da Cidade das Nuvens. Depois de receberem a dica dos Oognauts, os dois vão até as Docas, lugar em que nós vemos um droide B1 comandando vários droides B2 que estão ali conduzindo um trabalho pesado. Como você certamente se lembra, né? Os B1 foram a principal unidade de infantaria usada pelos separatistas durante as Guerras Clônicas. E já que nós estamos falando dos droides B1, tem uma curiosidade sobre eles, cara, que talvez você não saiba. O que acontece é que o design desses droides foi inspirado em uma obra de arte criada em 1913, ou seja, 110 anos atrás. Essa obra se chamava Rock Drill e foi criada pelo artista Jacob Epstein. A escultura mostra ali uma criatura robótica, angulosa, branca, montada numa perfuratriz. Essa obra de arte perturbadora é uma referência ao impacto que a tecnologia da Revolução Industrial vinha tendo já naquela época sobre o planeta. Olha isso, cara, esse B1 de Star Wars tem as suas raízes numa obra de arte contestadora de mais de 100 anos de idade. Já os B2, mais poderosos ali, comumente chamados de Super Battle Droids, apareceram pela primeira vez em um ataque dos clones e seguiram ali aparecendo depois disso em várias mídias diferentes. E foi justamente uma unidade B2 que matou a família e quase matou o próprio Dean Jerren, quando ele era criança. Você lembra, né? Esse, aliás, é o motivo dele odiar tanto qualquer tipo de droide na série, em especial, os B2. Guardadas as devidas proporções, certo? Essa cena da perseguição ao B2 fugitivo à noite, ali pelas ruas, me lembrou um pouco a cena da perseguição de Blade Runner, em que o Deckard persegue e mata uma replicante. Lembra dessa cena? Em ambos os casos, nós temos uma forma de vida orgânica caçando e matando uma forma de vida robótica que, em tese, só queria ser livre, né? Volto a repetir, guardadas as devidas proporções. Outra semelhança com Blade Runner é o enfoque dado nesse episódio, a própria situação dos droides como um todo na galáxia, né? Nós descobrimos que após as guerras clônicas e após o fim do império, vários desses droides foram simplesmente condenados à morte, né? A serem desligados. Como eles são seres conscientes, isso é o equivalente a assassinato. Assim como acontecia em Blade Runner, aqui os não orgânicos são criados para servirem aos seres orgânicos e depois que eles deixam de ter utilidade, eles simplesmente são descartados. Em Blade Runner, os replicantes tinham apenas poucos anos de vida, né? O que garantia que eles não começassem uma revolução? Aqui em Star Wars, os não orgânicos simplesmente vivem indefinidamente, mas não tem nenhum direito à liberdade. Eles nascem para serem escravos até não servirem mais e então são descartados. É uma discussão bem bacana de ser colocada. Depois de matarem o droide B2 descontrolado, a Bo-Katan descobre uma pastilha de ignição. O que é uma pastilha de ignição? Você me pergunta e eu respondo pra você, Gafanhoto. Não faço a menor ideia. Tecnicamente, essa cena é uma versão de Star Wars para aquele clichê clássico dos filmes noir, em que um assassinato ocorre e o detetive encontra uma caixa de fósforos com o nome de um lugar suspeito, que se torna uma pista para ele investigar. Nesse caso, o lugar suspeito se chama O Resistor, um bar apenas para droides. É claro que ter um bar exclusivo para droides é uma referência inversa à cena icônica da cantina de Mos Eisley, de Uma Nova Esperança, que se recusava a servir os droides. Velho, eu jurei que o barman do bar de droides ia dizer nós não servimos o seu tipo aqui, assim como o barman de Mos Eisley fez. Felizmente, as coisas mudaram muito de lá pra cá e nós descobrimos, inclusive, na série do Mandaloriano, que a própria cantina de Mos Eisley agora tem um droide como o barman. Depois de fazerem o teatro do Tirabom e do Tiramal, os heróis são auxiliados pelo barman, ou bardroide nesse caso. Ele diz que os droides que enlouqueceram fizeram uso de um lote específico de Nepenthe, uma bebida muito comum entre os não orgânicos. A grande curiosidade nesse caso é que o Nepenthe, aqui no mundo real, era supostamente uma planta que aliviava a melancolia. É uma droga do esquecimento mencionada na mitologia grega, que teve a sua suposta origem no Egito. A primeira referência a essa droga apareceu na Odisseia de Homero. Na Odisseia, o Nepenthe é uma poção que a Helena de Troia deu para o Telémaco para que ele esquecesse a dor e a desgraça. Na série, o bardroide comenta que o Nepenthe reescreve algumas sub-rotinas, corrigindo a programação à medida em que os comandos do mainframe mudam. Basicamente, ele serve para ajudar os droides a digerirem as ordens dos humanos. Você chegou a se dar conta disso? Isso pode ser uma referência ao costume que os seres orgânicos têm de constantemente apagarem as memórias dos droides em Star Wars. Lembre-se de que, ao final de A Vingança do Sith, a memória do C-3PO foi apagada, e por isso ele não se lembra de ter servido ao Anakin Skywalker e ao Obi-Wan Kenobi. Pode ser que o Nepenthe ajude os droides a lidarem com os efeitos adversos desse tipo de procedimento, uma vez que todos os droides de Plasir XV foram reprogramados. Por falar em droides, ao chegarem em Plasir XV, os heróis são recebidos por um droide de protocolo e um astro mecânico pretos. Essa pintura evidencia o fato de que esses droides, em particular, eram usados pelo Império anteriormente. O droide de protocolo, por exemplo, é um modelo RA-7, também conhecido como droide de inventário, RA-7 ou... Caça! Também conhecido como droide de inventário, RA-7 ou droide inseto, por conta daqueles grandes fotorreceptores que ele tem. Ele também ganhou dos fãs o apelido de droide da Estrela da Morte, devido ao uso a bordo da primeira Estrela da Morte que ele teve. Porém, caso você não saiba, os droides da Estrela da Morte eram alguns dos RA-7 que o Império tinha encomendado especialmente e que trabalhavam para o Biro de Segurança Imperial, agência de espionagem do Império para quem o agente Kalos de Rebels trabalhava. Eles eram encarregados de vigiar os próprios oficiais imperiais. Demais, né? E como nós estamos falando em reaproveitamento do equipamento imperial, você chegou a perceber que aqueles guardas reais ali na sala do banquete estão usando armaduras de Stormtrooper por baixo daquelas mantas oficiais. É isso aí, o negócio é reciclar, né? Não importa se isso representar o assassinato do bom gosto a golpes de machado. E agora que chega o momento, eu te avisei desse vídeo. Lembra que no vídeo do episódio 2 dessa terceira temporada, eu tinha comentado com você que o fato de a Bo-Katan ter vencido o monstrinho que venceu o Din significava que o sabre negro era por direito dela? Mesmo que o monstro tenha pego o Din de surpresa numa armadilha, isso também significa uma derrota, não significa? O monstro mostrou que foi mais esperto e não precisou nem suar a camiseta pra vencer o adversário. Então, quando a Bo-Katan vence o monstro, ela se tornou digna do sabre. Um monte de gente lá nos comentários disse que eu tava louco, que não era nada disso. Pois é. Agora o próprio Din Djarin disse exatamente o que eu disse pra você naquele vídeo. Vai reclamar com ele agora. A luta entre a Bo-Katan e o Axl Wolves pela liderança do grupo é bem interessante. Achei particularmente bacana a forma como os caras que pensaram na coreografia integraram os jetpacks na arte marcial mandaloriana, né? Com os dois usando ali os jatos o tempo todo. No final das contas, deu tudo certo pros heróis, né? Como num bom episódio de Scooby-Doo, o vilão, o Dr. Brown, foi revelado. Bo-Katan reassumiu a liderança do grupo dela e pegou de volta aquela bela frota de guerra, né? Que contém até mesmo um cruzador imperial que pertencia ao Moff Gideon. E pra fechar com chave de ouro, o Grogu saiu de Plazir XV como um cavaleiro. Claro, não um cavaleiro Jedi, mas um cavaleiro da antiga ordem de regências independentes, seja lá o que isso significar. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar aquele like bacanérrimo pra encher o coração do Tata de alegria e contentamento. Eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.